Como é que estamos? Estamos aprisionados. Estamos cheios de fome. Vamos comer uma febrinha gostosa. Se não chegar a febre, eu como uma perna do Pinto. Se bem que a do Pinto não é muito carnuda, por isso se calhar ia tipo a do Sales ou assim. Não estou a analisar o meu nível de fome. Mas vai correr bem. Posso? Vamos? Vamos lá. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.